E também, então, só que é só que ninguém se foda, tá? Fala, galera, tudo bom? Hoje o vídeo é sobre ao pé nos Estados Unidos em relação à agência. Mas antes de começar o vídeo, se inscreve aqui no canal, me segue no Instagram, clica no gostei, ou não gostei, não tem problema de engajamento de qualquer forma, pra ajudar aí o canal a agradecer, outras pessoas ficarem sabendo aqui dos conteúdos que eu crio, sobre os Estados Unidos, o intercâmbio, enfim. E é isso, vamos pro assunto. E eu decidi fazer esse vídeo, primeiro porque eu vi que a informação de não poder ser ao pé sem agência aqui nos Estados Unidos não é tão de conhecimento geral, então, né, vamos deixar isso muito claro. E também porque agora o visto J1 foi barrado. E aí eu fiquei pensando assim, ô cara, vamos fazer esse vídeo, pra deixar claro que, gente, ao pé sem visto J1 não existe. Eu sei que a Europa, ela é muito mais aberta em relação a ser ao pé, não precisa necessariamente de uma agência intermediando, tem o site do Au Pair World, enfim. Confesso que eu não sei a regra pra cada país, a Europa é um assunto que eu realmente não domino muito no quesito de ao pé, mas aqui nos Estados Unidos o negócio funciona um pouco diferente. Os Estados Unidos é realmente o único país que tem o ao pé bem regulamentado, bem regularizado com a imigração americana, toda a burocracia e papapá. E por quê? Porque eles tentam, assim, evitar ao máximo situações de cativeiro, situações de tráfico de pessoas, enfim. Exatamente aqueles medos que a nossa mãe tem quando a gente fala do au pé, então, é bem regulamentado pra poder isso funcionar da melhor forma possível. Na Europa eu acredito que não tenha muito essa questão de agência, porque quem é cidadão de um país europeu tem meio que passe livre de trabalho nos outros, mas eu acredito que essa cultura do au pé por lá tenha começado até assim. Só que nos Estados Unidos não, né? Não tem esse passe livre pra trabalhar. Então eles têm bem regulamentado. Quando a gente vem pro au pé aqui, o visto que a gente só pede pra gente tirar é o J1. E o que é o visto J1? O visto J1 é o de Exchange Visitor. Só que você não pode simplesmente ir no site da imigração do consulado dos Estados Unidos no Brasil e agendar uma entrevista. Pra você conseguir esse visto, você vai receber um papel da sua agência, que é o DS2019, e é somente com esse papel que você vai tirar a sua vista J1. E só quem pode emitir esse papel pra au pairs é a agência. Não é nem a família, é a agência. Eu sei que vem o nome da família no papel, mas quem tá emitindo aquilo é a agência. Por que as famílias não podem emitir? Porque se der merda com a tua família, e eles são os sponsors diretos, se eles tivessem realmente feito a tua papelada por eles e tal, eles pegavam o teu passaporte e seguravam, entendeu? O fato da gente tudo e falar com a agência, o fato da gente poder se demitir e ir embora e ir pra outra família, é porque quem patrocinou o seu visto foi a agência. Em nome da família? Tá, sim, porque vocês estão relocados lá. A gente é relocado na família, mas o nosso contrato é com a agência. E eu sei que tem todo um discurso que de vez em quando a gente não sabe direito, quem, ainda mais nas meninas que trocam de status, né? E tem que colocar empregadores passados, tá? A gente nunca sabe se coloca agência, se coloca família, tem que ter todo um debate, até na questão de taxas, os impostos. Mas se você for parar pra pensar, você assina um contrato com a agência e você troca de locação conforme você quiser, né? Bem entre aspas, mas você tem a opção de rematch. Então você não tá presa à família. Você pode mudar de situação se não tiver sendo favorável pra você. Porque assim, quando alguém vem pra cá patrocinado por um visto de trabalho por uma agência, por uma empresa, por exemplo, sei lá, eu tô no Brasil e o Google me contrata. O Google tá me trazendo. O dia que o Google não me quiser mais, deixa um abraço, entendeu? Então você não tem opção de, ah, não gostei de vocês, gente, vou trocar. Então exatamente por isso, não sei se for confuso, eu falo muito, eu sei, mas esse é o rolê de como você consegue um visto pra seu pé. Então, se você tá conversando com uma família que tá falando vem como turista, não vem. Primeiro porque se der merda, tu tá no erro. Porque turista não trabalha. Turista, turista. Então, se tem algum problema, se tu não gostar da família, essa família, né, você tá na merda. Porque não tem ninguém por você. E tu tá num país sozinha no erro. Então você imagina o problema que você poderia ter. E outra, por que a família não quer fazer o programa por agência? Ai, Verônica, porque é muito caro, sabe? Nem todo mundo tem dinheiro. Mentira! O AuPair eu já provei nesse vídeo aqui, vou deixar no cart, nas informações, enfim, vou deixar o link aqui embaixo também. Eu já provei que o motivo que as famílias pegam o AuPair, ou pelo menos o primeiro motivo, é porque é muito mais barato do que contratar uma babá. Então, assim, se os caras não querem nem pagar a agência e querem pagar o salário de AuPair, eles querem pagar um quarto do que pagaria pra uma babá. E isso se chama exploração. Eu já acho que o AuPair é uma exploração? Acho, né? Mas, assim, é um assunto muito mais complexo, porque é um intercâmbio, você pode estudar. Eu sei que, pra muitas meninas, como foi pra mim, é o intercâmbio mais barato, é uma das únicas formas de você fazer intercâmbio por dois anos nos Estados Unidos. Então, assim, eu acho que é abusivo, mas tem aquelas coisas, né? Tipo, tem os seus prós. Agora, você vir sem segurança, quebrando lei, porque o visto turista não é pra trabalhar, na mão da família, mais ainda do que a gente geralmente já tá com o AuPair. E numa família que quer pagar um quarto do valor de uma babá, e provavelmente vai te tocar três crianças aí pra tu cuidar, mano, não. Não. Não é um cenário bom. Então, assim, eu sei que é foda o fato do Trump ter bloqueado o J1, eu sei que, cara, eu realmente nem imagino, mas se você tá numa situação em que o AuPair te afetou de você não poder vir mais, nunca mais, porque você tava no limite da idade, eu fiz um vídeo, semana passada, eu acho, dependendo de quando esse vídeo foi ao ar, ou foi semana passada, ou foi a duas semanas atrás, que foi ao ar. E eu vou deixar o link aqui embaixo do que fazer agora que o AuPair foi pausado. São três formas aí de você não empacar o seu sonho do intercâmbio, mas, infelizmente, não vai dar pra vir nos Estados Unidos. Mas, enfim, tá aqui embaixo. Então, gente, eu sei que é foda o que aconteceu, o fato do visto ter parado, mas... Calma, respira, e não façam nada no jeitinho, porque aqui isso não funciona, tá bom? Venham, como eu sempre digo, planejem tudo, venham respaldadas, venham seguras, e venham cumprindo as regras, tá? E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se inscreve aqui no canal, vai lá no Instagram, é uma opção muito legal. Eu sei que eu falo muito, porque eu sou meio séria demais, mas é tudo pra vocês virem e terem um ano bom de intercâmbio, seja onde for, no país que for, e também, só que ninguém se foda, tá? Vou ser muito sincera. No Instagram tem muito conteúdo no meu diário, e é isso, gente, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!